Boa noite, estou aqui no Brooklyn, no apartamento do Fábio, nosso amigo e cliente, e vamos ouvir o que ele tem a dizer do trabalho do nosso escritório. E aí Caio, eu queria primeiro agradecer a parceria de vocês, na obra que eu comprei aqui na região do Brooklyn, um apartamento de 150 metros comprados. Quando eu vim a primeira vez aqui, era um apartamento antigo, que tinha um pouco mais de 30 anos, eu via um potencial nele e o Caio me ajudou a concretizar esse potencial. Hoje em dia, quando eu olho o apartamento que era antes, eu olho o apartamento agora, vejo uma diferença muito grande, e quando eu busquei o Caio, que eu conhecia no interior, as referências que ele tinha, os prêmios que ele ganhou. Então, recorri ao Caio para me ajudar nesse sonho a tornar o apartamento mais novo. Então, eu fiquei bem feliz e satisfeito com o projeto, com o resultado final, um apartamento bastante funcional, e agradeço ao Caio pela parceria. O apartamento está fantástico, do jeito que a gente sonhou, moderno, adequado, com o projeto muito bacana, não tivemos problemas com o Caio. Então, super recomendo aí para os seus clientes atuais e para os clientes produtos também. Obrigado. Muito bom. Beleza, pai? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.